Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de galo por aqui. Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e nos ajude aí a chegar aos 25 mil inscritos. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe também o conteúdo desse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp do Atlético, pra que mais gente possa conhecer o nosso canal aqui. Vamos falar hoje sobre os possíveis reforços do Atlético para a temporada de 2021. O Atlético já começa a movimentar os bastidores em busca de reforços. Bom, pessoal, e mesmo sem Sérgio Coelho confirmar a permanência de Alexandre Matos para o ano que vem como diretor de futebol do Atlético, Alexandre Matos segue trabalhando normalmente e buscando nomes para reforçar o Atlético na temporada de 2021. Alguns nomes já começaram a surgir aí na mira do Atlético. Um deles é o do meia argentino Martim Benítez, do Vasco. Na minha opinião, não acho que seria o nome ideal para compor o meio de campo do Atlético. O Atlético tem vários jogadores do mesmo nível ou até de um nível superior ao Martim Benítez. Claro, ele tem feito alguns bons jogos pelo Vasco, mas não vejo o Martim Benítez chegando para poder ser o titular do time do Atlético. E eu acho que nesse momento o Atlético precisa de jogadores que cheguem para vestir a camisa de titular nesse time, não só para poder compor o grupo. Hoje o Atlético precisa de uma peça diferenciada nesse meio de campo. Então, na minha opinião, claro, respeito a sua que está assistindo o vídeo aí, e até quero que você deixe a sua opinião nesse vídeo, não acho que seria um grande nome para o Atlético. Outro nome ventilado é o do lateral esquerdo, Dodô, que passou pelo Cruzeiro, passou pelo Santos, um desejo antigo de Sampaoli. Sampaoli, quando chegou no Santos, o Dodô estava saindo do Santos, ele tentou manter o Dodô lá, mas não conseguiu. Bom, aí eu acho que pega um pouco a questão financeira. No Cruzeiro ele ganhava um salário muito alto e não rendeu o suficiente. Eu não gostaria de ver no Atlético o Dodô que jogou no Cruzeiro. O Dodô que jogou no Santos, sim, é um ótimo jogador, mas aí vai muito a questão financeira, porque o Atlético já tem o lateral esquerdo titular absoluto, que é o Arana que vem demonstrando um grande futebol esse ano, com uma regularidade incrível. A não ser que o Atlético queira projetar uma venda do Arana para o ano que vem. E aí sim, você traz um Dodô que tem uma qualidade muito boa e um salário alto. Bom, para compor o grupo, para ser o reserva do Arana, não vejo com bons olhos a chegada do Dodô, a não ser que ele faça aí uma negociação com o Atlético para reduzir o seu salário. Aí tudo bem. Aí o Atlético teria um grande jogador como o Arana na lateral esquerda e um reserva bem qualificado como o Dodô. Então, para mim, o que pega aí é essa questão financeira do salário do Dodô, que eu acho que teria que se dar uma readaptada para entrar dentro dos moldes de uma nova realidade do Atlético. Mas é um bom jogador. Eu acho que nas mãos de São Paulo poderia render muito para o Atlético. E outro nome que surgiu aí também nas manchetes foi a questão do Terence, o meia do Atlético que está jogando emprestado ao Penharol. Vai ter estendido aí o seu contrato até o final de fevereiro para poder fechar o campeonato do Uruguai. Está indo muito bem lá no futebol do Uruguai. Lembrando que no Atlético ele fez 33 jogos e fez apenas dois gols. Já lá no Penharol, em 28 jogos, ele fez 12 gols. E aí fica a questão, será que seria interessante para o Atlético reaproveitar o Terence no seu elenco para o ano que vem? Bom, na minha opinião, também acho que não. Acho que por aqui o Atlético tem jogadores muito mais qualificados. Não vejo o Terence encaixando nesse time do São Paulo. O aumento que ele está passando no Penharol para tentar fazer com que ele consiga uma transferência e uma venda para qualquer outro mercado sul-americano. Mas não vejo hoje o Terence encaixando aqui no Atlético. Por mais que ele viva um grande momento no futebol uruguai, o futebol uruguai tem um nível totalmente diferente do futebol brasileiro. Portanto, acho que o Atlético tem que aproveitar esse bom momento do Terence, que tem contrato com o Atlético ainda até junho de 2023. Contrato longo, mas tentar aí fazer com que esse investimento retorne ao Atlético e uma possível venda, quem sabe, no futebol sul-americano. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui na tela, né? Ó, 13 bolas históricas do Galo. Eu tenho que dar esse recado para você, que é um recado muito legal. A Autotrux está lançando aí uma coleção com 13 bolas históricas do Atlético, bolas temáticas, personalizadas. Está aí na tela para você. Tem a da Libertadores de 2013, Copa do Brasil de 2014, tem a bola do Rafael, a bola do Centenário, a bola do meu amigo Caixa. E como é que você faz para poder ganhar uma bola dessa? Porque não está à venda nas lojas, mas você pode conseguir uma bola dessa? Bom, você clica aqui no QR Code, boom. E aí você pode fazer uma cotação. Se você fechar um seguro, uma proteção veicular com Autotrux, você ganha uma bola personalizada à sua escolha. Tem a bola do Ronaldinho Gaúcho também, hein? Se você indicar um amigo seu e ele fechar, você também ganha uma outra bola. Portanto, você pode fechar a sua coleção de bolas, indicando aí os seus amigos e, claro, fechando com Autotrux. Lembrando que a Autotrux patrocina o Atlético, ela ajuda o Atlético, então está na hora do atleticano também fazer a sua parte e andar lado a lado com quem ajuda o gato. Bom, pessoal, antes de fechar o vídeo, só mais um assunto para a gente conversar por aqui. Com essa situação ainda indefinida de Alexandre Matos, vários torcedores me perguntaram, através das redes sociais, qual é a situação, ou melhor, qual é a função de Gabriel Andreata, gerente de futebol do Atlético? Pois bem, eu andei conversando com algumas fontes ligadas ao Atlético e escreviu uma matéria explicando quais são as funções de Gabriel Andreata no Atlético. É só você entrar lá no bate-papo-ovinegro.com.br, o meu site, que você vai encontrar lá uma matéria explicando quais são as funções de Gabriel Andreata no Atlético. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Feliz Natal. Muita saúde e paz para todos vocês. Até mais.